Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a como inserir uma tabela em um documento no Excel no celular, mas antes disso gostaria de pedir que se inscreva no meu canal. Caso vocês não tenham o aplicativo do Excel no celular de vocês, eu vou deixar um link na descrição deste vídeo onde eu ensino a como baixar o aplicativo do Excel no celular. Bom, então vamos entrar aqui no Excel, vir aqui em documento novo e vamos vir aqui embaixo no canto esquerdo nesse monitor. Você clica e você vem aqui embaixo no canto direito nessa seta e clica e vem aqui no canto esquerdo em página inicial e você clica e aqui você coloca inserir e aqui temos tabela você clica e pronto vou colocar aqui tabela com cabeçalhos você clica bom aqui você pode inserir linhas para baixo inserir linhas à esquerda inserir a direita excluir colunas e você também pode excluir a tabela e você pode converter em intervalo estilos de tabela tem várias opções aqui você também pode é mudar o nome da coluna basta você clicar aqui em cima no nome coluna e aqui já vai aparecer um campo para você digitar o nome da sua coluna no caso vou colocar aqui lista e você vem aqui no canto direito nesse tiquezinho verde você clica e pronto aqui você também pode é colocar os nomes os itens da sua lista tá nas linhas da sua coluna como você faz isso você clica e aqui embaixo do lado do monitor tem esse quadradinho você clica e aqui ó temos a lista na linha dois três quatro você clica na lista que você quer e coloca o nome por exemplo como se você fosse fazer uma compra no mercado então você faz a sua lista eu vou colocar aqui manteiga e aí você dá um ok e vai em avançar aí você vai para outra linha vou colocar aqui açúcar e aí você dá um ok e vem aqui em avançar e aí vou colocar outra feijão e você dá um ok e vem aqui em voltar que já vai estar todas ó tá vendo bom aí você fecha aqui ó tá vendo já já preencheu a sua coluna certo e depois você só vem aqui em cima e renomeia o seu texto né o sua o seu documento você coloca a lista e dá um ok e pronto sua coluna sua tabela já está salva certo espero que eu tenha ajudado até a próxima tchau tchau tchau